A depressão representa uma das doenças mais comuns da era moderna, uma das mais conhecidas desde a antiguidade. É normal afirmarmos que estamos de baixo astral ou mesmo de alto astral para definirmos um estado emocional diante de alguma experiência vivida. A depressão como doença psíquica pode desencadear várias reações fisiológicas por tempo indeterminado, trazendo muito desconforto ao seu portador. Depressão é um estado de sofrimento psíquico. Quando a pessoa se encontra nesse estado, ela tem um sentimento de menos-valia, a autoestima fica rebaixada, ela perde o ânimo para fazer as coisas e mergulha gradativamente no estado de apatia. Ela passa por um estado de alteração de humor dentro do quadro de negatividade, mas ela muitas vezes passa por episódios de irritabilidade. Enfim, a pessoa quando está num estado depressivo, ela não consegue olhar para a vida e ver uma saída. Vários psiquiatras e psicólogos afirmam que a depressão é uma doença da alma. Segundo esses autores, a depressão está fundamentada nos sentimentos que a pessoa cultiva. e os sentimentos são exteriorizados através dos pensamentos e das ações. Na verdade, nós temos histórico de depressão que era conhecida como melancolia na Grécia Antiga. Ela não tinha as características que ela tem no período moderno, no período contemporâneo, onde ela se apresenta muito agravada e os casos multiplicados muitas vezes. O número de depressivos aumentou demais e o quadro depressivo se apresenta de uma forma muito mais grave. Melancolia. Palavra grega que determina o estado psíquico de depressão sem causa aparente. Hipócrates, no século V a.C., classificou a melancolia como doença. Eu acho que, modernamente, ela é mais facilmente diagnosticada. Eu acredito que hoje as pessoas olham para a depressão e enxergam onde ela está. Antes, não olhavam. Vamos falar um pouquinho hoje de quem? Nós vamos falar de Judas, um personagem extremamente importante na vida de Jesus e extremamente importante para a propagação da mensagem. Um personagem contraditório. Nós vamos estudar um pouquinho essa situação, a importância que Judas teve, vamos dizer assim, no trabalho da divulgação da mensagem que o Cristo veio nos trazer. Jesus era considerado um transgressor da lei. Será que era isso? O que vocês acham? Ele era considerado um transgressor da lei? Sim. Sim, né? A lei de uma... Todo mundo achava que ele estava transgredindo a lei, que ele estava indo contra todas as situações vigentes naquela época. Isso significa o quê? Que os seus dias estavam contados. Se nós olharmos na história da humanidade, existem diversos exemplos de pessoas que assumiram um comportamento na sociedade de trazer uma mensagem de libertação, de renovação, e a maioria dessas pessoas foram para o sacrifício. Alguém se lembra de um personagem da história? Joana d'Arc, quem mais? Tiradentes, quem mais? Sócrates. Na Índia, o Gandhi, né? Ou seja, quando incomoda muito, a verdade incomoda muito, a humanidade, aquela sociedade, aquele povo ainda, de ordem inferior, que não compreende, que não alcança aquela mensagem espiritual, aquela mensagem de libertação, geralmente, eles eliminam o mensageiro. É o que acaba acontecendo, né? Em mundos inferiores é assim que acontece. Então Jesus estava com os seus dias contados. Só que, obviamente, por ser o Cristo, ele entendia as necessidades humanas e sabia da inferioridade que existia ainda aqui. Então ele tinha plena noção do que iria acontecer com ele. Ele sabia do risco que estava correndo ao vir e deixar a sua mensagem. Judas, dentre os apóstolos, muito provavelmente era o de maior cultura, né? Ele era de escola rabínica, ele tinha uma formação. Só que Judas também era uma pessoa de imaginação muito fértil, era um cara meio atormentado, porque ele não sabia controlar a quantidade de pensamentos que fluíam, que vinham de encontro às suas ideias. Ou seja, ele era uma antena receptora de pensamentos e de ideias. E como ele não tinha um equilíbrio, ele não conseguia administrar essa situação. E ele entrava em conflito constantemente com ele mesmo. Obviamente, o fato dele ser uma pessoa que tinha mais cultura, que era, vamos dizer assim, tinha mais conhecimento, não transformava numa pessoa melhor do que os outros. Mesmo porque, em termos de equilíbrio emocional, ele não tinha praticamente nenhum. E nós vamos ver o porquê. O que que Jesus ensinou ao mundo? O que que ele ensinou ao mundo? Porque quando ele veio naquela época, tinha um padrão de comportamento, existia uma política vigente, uma filosofia de comportamento daquele povo, todos arraigados nos ensinamentos de Moisés, do olho por olho, dente por dente, politicagem em tudo que é lugar. Claro que o mundo não mudou muito em relação a isso. O tipo de mensagem ele veio trazer? Primeiro, que o amor de Deus se estenderia a todas as criaturas. Ninguém era privilegiado. Porque o povo judeu se achava o povo privilegiado. Porque, afinal de contas, foi Moisés que recebeu a mensagem de Deus através das tábuas, etc. e tal, e codificou lá os dez mandamentos. Então, eles são o povo eleito. E essa cultura de povo eleito, ela foi disseminada do judaísmo, veio para o cristianismo, do cristianismo para o protestantismo, essa ideia de povo eleito. Que é uma manifestação do egoísmo das pessoas em se acharem melhor do que as outras. Somos os escolhidos de Deus. Ele nos escolheu para tudo. Por isso que os caras matavam, destruíam, faziam o diabo. Por quê? Porque eles eram o povo escolhido de Deus e tinham uma visão antropomórfica de Deus. Ver Deus como uma pessoa. Trazer para Deus as qualidades do ser humano. Ciumento, invejoso, tudo. Então, era essa a maneira, até hoje, é como se vê Deus. A ira de Deus. Nós temos que temer a Deus. Isso é o quê? Uma visão antropomórfica. É trazer as qualidades e os defeitos humanos e colocar tudo no Criador. Afinal de contas, nós somos feitos a imagem e a semelhança de Deus. Eles interpretam dessa forma. Então, Deus, ele tem ira. Deus, ele se arrepende. Há uma série de comportamentos humanos nesse conceito. É, castiga. Há uma série de equívocos em relação à maneira como se compreender Deus. E aí vem Jesus dizendo o quê? Que o amor de Deus se estende a todas as criaturas. Bom, já é um problema, né? Que Deus não é cólera. Que Deus não é vingança. E nos disse que deveríamos amar uns aos outros. Puxa vida, hein? Se Moisés falou uma coisa, embora tenha sido interpretado em muitos pontos de vista de forma equivocada, se Moisés, se Deus deu a eles a supremacia das raças, das religiões, se eles tinham o poder de invadir povos, de consumir nações, como deveríamos amar até os inimigos. Que coisa difícil é essa? Se pra nós é difícil hoje, ou não é difícil amar uma pessoa que... Hã? Não é? Principalmente quando nos faz o mal, né? A pessoa faz por vontade mesmo de querer aprontar conosco, de querer nos prejudicar. Você olha e fala, como é que eu vou amar uma criatura... Como é que eu vou amar o cara que acabou de me assaltar na rua, que acabou de cometer um crime e matou alguém da minha... A dúvida de todos é, mas será que esse cara barbudo que apareceu aí, se dizendo um profeta, será que ele é mesmo o enviado de Deus, segundo as profecias de Isaías e Miquéias? Será que ele é o cara que vai libertar o povo judeu do julgo romano? Será que ele vai pegar na espada, vai enfrentar e vai dominar? Será que é isso? Que tipo de Messias aquele povo esperava? Já foi falado isso aqui? Então qual era o Messias que eles esperavam? Aliás, até hoje, o conceito, se a gente pegar o Islã, por exemplo, embora não existam justificativas para o que eles fazem, eles têm esse conceito da guerra ainda. Aí eles ficam, mas meu Deus, será que esse cara vem falar de amor, de perdoar os inimigos? De pagar os impostos? Pô, meu, eu estou sendo roubado pelo governo, e eu tenho que pagar, e Jesus fala o quê? O que ele fala? A César o que é de César. É Deus o que é de Deus, filho. Se a gente está aqui, com esse povo, com esse governo, o que será? Por que será? Que tipo de liberdade o povo judeu queria? Do jugo romano? Mas notem uma coisa, o povo judeu era um povo guerreiro. Eles foram forjados na guerra, aquele povo foi tudo forjado na guerra, invadindo cidades, consumindo, destruindo. Se esse povo não fosse contido, o que eles teriam feito com a humanidade? Não, eles vão invadindo, né? Mas, tudo bem que o outro lado não é diferente, mas se não houvesse uma contenção, e ainda mais, levantando a bandeira, de Deus, Deus está conosco. Que foi uma cultura que disseminou, como eu falei, para o catolicismo, tanto que a igreja, quando foi oficializada em Roma, os papas iam para a guerra. E aí? Qual o perfil do Messias esperado? O guerreiro. O guerreiro. A dúvida de Judas, Judas queria uma revolução, como a maioria dos judeus queria uma revolução naquela época. A gente tem que botar esses caras para correr daqui. Porque nós pagamos impostos até dizer chega. E como é que fica a nossa situação? Então, alguém tinha que ir lá e botar todo mundo, os romanos, para correr. Judas não era diferente. Ele achava que Jesus era essa criatura. E a decepção de Judas, como de tantos outros, foi muito grande. Houve aquela decepção. Ah, será? E aí? Eu me decepcionei com Jesus. E aí entra uma situação que a gente tem que pensar. Por que que nós nos decepcionamos com as pessoas? Exatamente. A decepção vem por quê? Primeiro, porque a gente espera dos outros aquilo que eles não podem nos oferecer. Ah, eu esperava que fulano, eu esperava que cicrano, eu achava que ele pensava assim, eu achava que ele podia fazer assado, cozido, mal passado. Então, nós colocamos expectativas nas pessoas, no ser humano, naqueles que estão ao nosso lado, e nós não somos correspondidos a essas expectativas. Isso não acontece com ninguém. Por mais harmonioso, por mais que se encaixe uma situação, uma relação entre os seres humanos, existe algum momento que você vai discordar dela, que vai discordar dela, que vai discordar, que vai discordar. Nós vamos discordar uns dos outros. Então, você convive com uma pessoa porque ela tem um padrão de ideia, ela tem um padrão de comportamento, ela tem uma filosofia de vida. Você fala, poxa, eu gostei do que esse cara pensa, eu gostei da maneira como ele coloca as coisas, e aí você passa a segui-lo. A partir do momento que essa pessoa começa a destoar das ideias que você, que eu, que nós fazemos daquela pessoa, a gente recua, fala, poxa, mas eu não achava que ele era assim, que ela era assim. Aí vem a decepção. Por quê? Porque nós temos essa mania de colocar nos outros coisas que eles não têm. A perfeição que não existe em nós, nós queremos em alguém. Então, a gente vai colocar na pessoa. A situação que a gente quer em nós, nós colocamos nos outros. E quando a gente vê que ela não tem, a gente se decepciona. Ah, eu gostava tanto do fulano, mas ele me decepcionou. Por quê? Ah, porque eu achava que ele era assim. Ah, você achava. Você achava que o fulano era assim. Né? É igual relação homem-mulher. Não tem jeito. Nós vamos nos decepcionar. E Judas, ele tinha essa expectativa. Mas veja bem, embora Jesus quisesse mostrar, não só para ele, como para outros, que ele não era aquela pessoa que eles estavam pensando, a pessoa fica cega. A pessoa fica cega. Ai, fulano, é tão legalzinho, é um amorzinho, é um amor de pessoa. Quando você vê a pessoa nervosa, você fala, nossa! Estou decepcionado, hein? Você está decepcionado com você, porque criou uma imagem da pessoa que ela não é. Embora Jesus jamais tivesse passado essa mensagem de que ele ia vencer pela guerra, muito pelo contrário, nas entrelinhas ele deixava, e aliás, até para os apóstolos que ele conversava em particular, ele os orientava diretamente. Então, o Judas se perdeu porque quis. Criou uma imagem porque quis, tanto ele quanto outros. E se nós analisarmos, nós estamos na aula 40, já está chegando no fim do Redentor, né? A gente vai, passou, existe uma aula lá atrás, que não sei, acho que foi até a Vanessa que deu sobre a personalidade dos apóstolos, foi você que deu aqui, não, né? Então, fala de como era cada um dos apóstolos, a gente vai ver que cada um tinha uma visão diferente de Jesus. Cada um visualizava Jesus de um jeito. Se a gente pegar João, por exemplo, ele via o Jesus místico. se a gente vê a maneira como Mateus via Jesus, como Pedro via Jesus, existem algumas diferenças. É só olhar os evangelhos, a maneira como eles retratam Jesus, segundo o que está lá, né? Ok? Judas era uma pessoa exaltada. O que é uma pessoa exaltada? É uma pessoa exagerada, é uma pessoa excessiva, é um fanático, é um apaixonado. Paixão cega. A paixão não permite que você veja defeito. A paixão te deixa inflamado. E aí, quando baixa a paixão, é aí que você vê aonde estão os defeitos. É aí que você vê que aquilo não é aquilo que você esperava, que não existe a perfeição. é aí que entra as picuinhas, é aí que entra as diferenças, quando vai embora a paixão. Então, Judas era uma pessoa exagerada, era uma pessoa que tudo que ele fazia, ele fazia em excesso, era considerado como se fosse um fanático. Nós vamos encontrar esse tipo de personalidade em diversos lugares. Nós, muitas vezes, convivemos com pessoas assim. E aí E aí